Muito bem, se você tem uma foto, observa que ela está sutilmente desfocada, tá? Você precisa corrigir ela, é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa camada, só para poder comparar depois. Vou vir aqui em filtro, nitidez, tá? Redução aqui de balanço, tá? Shake Reduction. Clicando aqui, ele vai habilitar esse menu para mim, dependendo da versão que você tiver, principalmente se você estiver trabalhando com versões mais atualizadas, me refiro especificamente 2021, 2020. Isso aqui é muito lento e muito bugado, tá? Versões 2017, 2014, aí para trás, é bem melhor, aí você vai ser mais feliz. Mas muito bem, só ter paciência e esperar um pouco que resolve. Quando você for trabalhar com isso aqui, você vai ver aqui no seu painel aqui direito, que você tem a opção de suprimir aqui os artefatos, você pode tirar isso aqui, que ele vai dar uma forçada maior na nitidez, e os ajustes aqui de redução de ruído e suavidade, tá? Você pode testar aumentando essa suavidade ou não, isso aqui vai interferir aqui no processo, mas o principal menu que você tem que habilitar é o seguinte, você clica aqui em avançado e posiciona. Posiciona, por exemplo, na parte do rosto dela aqui, ela vai puxar uma barrinha aqui de carregamento. Por aqui embaixo, do lado direito, você vai ter um preview de como que isso aqui vai estar sendo aplicado. Você pode movimentar isso aqui e posicionar onde você desejar, ó. Vou deixar aqui mais ou menos na região dos olhos dela, pra eu ver isso aqui melhor, tá? Habilita essa caixinha aqui, ó, caso ela estiver desmarcada. E olha só, e aí você pode intensificar isso aqui ou diminuir. E sempre vai puxar uma barrinha aqui de carregando. Isso aqui é bastante pesado, tá? Não tem como fugir. E é difícil você atingir, assim, uma perfeição na redução de ruído. Ele vai dar uma disfarçada boa e um bom equilíbrio. E basicamente nesse menu é isso, tá? Então eu vou dar um OK aqui. É uma coisa muito simples, não tem muito, assim, a se fazer nesse painel. E aí ele vai aplicar essa redução de ruído pra mim e vai voltar pro meu painel inicial. Uma vez aqui, olha só a diferença, tá vendo? Dá uma nitidez, mas por exemplo, em algumas partes, aqueles artefatos, ó, deu um prejudicado aqui, ó. Observa a diferença, tá? Não é milagroso, mas ajuda bastante, principalmente de longe, tá? Assim, ó, na imagem ali em tamanho original. E se você der zoom, você vai observar o seguinte. Aqueles artefatos, observa aqui que interferiu, ela interfere em áreas de contraste, por exemplo, nos dentes dela aqui na boca. E aí depois, se você pega a ferramenta de band-aid, e você tem que fazer uma correção, pega umas partes limpas pra fazer uma remoção desses artefatos aqui, que prejudicaram, tá? Mas ainda assim, em comparação com bem mais borrado e mais nítido, ainda vale a pena. Aí depois você pode fazer demais ajustes de nitidez pelo Camera Raw, você fica bem livre. Mas isso aqui resolve um tanto, tá? Pode te ajudar aí alguma hora. Mas lembrando, pega o band-aid e faça aqui os remendos nessas áreas aqui de artefato, tá? Você vai fazendo isso aí com cuidado. Olha lá, bem mais de perto. Já vai melhorando bastante essa questão da nitidez aí. Então, valeu demais, sucesso. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.